Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Saitama vs Garou Saitama, Sangrou One Punch Man Episódio 167 Lado Sociedade Z, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas eleições Está parecendo até que eu estou maratonando Sociedade Z, mas eu quero realmente ver como é que vai acabar esse episódio Cara, eu estou cismando falar episódio, episódio é quando é anime, no caso esse daqui é capítulos, né? Estou tudo para ver como é que vai acabar esse capítulo aí, como é que vai ser os próximos Que esse daqui está insano, o bagulho vai ser louco, então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema para ver Como é que vai ser essa parada aí, beleza? Com certeza! Deixa também o seu like sinistro e maravilhoso aí para poder me ajudar, tá bom? Se você não faz isso, você está perdendo a sua oportunidade de receber mais vídeos novos aqui do canal O YouTube entende quando você deixa like aqui no canal porque você gosta Então, deixa like, recomendo para os seus amigos E é isso aí, é claro, se inscreve no canal para poder me ajudar ainda mais a crescer aqui nessa parada Mas beleza? Ai que delícia! Rei deza poderosa, o Black Shark está aqui Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos mudando visualizações E você já sabe o esquema do canal? Vai nadar com o tubarão Nem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu! Alexandre na área Galera, o capítulo 167 de One Punch Man saiu e que capítulo brutal Eu quero adiantar que eu traduzi esse volume do japonês Então provavelmente tenha erros aqui Então de antemão, eu peço desculpas se acontecer algo do tipo A tradução em inglês deve sair eventualmente Então fiquem ligados nos comentários que qualquer coisa eu ou a nossa comunidade vai corrigir ali O volume tem como capa Saitama e Garou numa dimensão paralela E lá é escrito Polos opostos E o resultado do soco sério versus soco sério Nos era mostrado Quando eles iam se colidir Blast batia os punhos e o símbolo do infinito se formava Em seguida, um portal dimensional se abria abaixo deles Eles eram transportados e a colisão acontecia No céu, em cima da terra, um choque colossal ocorria O Blast era jogado pra longe Ele falava que a energia que ambos exalavam daquela troca de golpes Era algo absurdo A energia era tão agressiva Que ele dizia precisar desviar aquilo Ou a terra ainda estaria em risco E nessa hora, uma sombra aparecia atrás de Blast E se alguém desvia Desviem eles pra longe Outros dois apareciam atrás e quisiam ajudando Incrível E pensar que acharíamos outro herói além de você Que poderia se defender de alguém capaz de usar tanto poder de bicho Mano, olha os bichos, mano Quem será que é ele? Bom, não importa Nós iremos te ajudar com isso Olha O Clarão, nessa hora, aparecia em cima do planeta terra E a colisão de socos de Saitama e Garou continuava acontecendo Até que, de repente, um impacto acontecia de um lado Mas ele era redirecionado pro outro lado Algo saia por um pra longe Passando pela lua E um Clarão se formava nessa hora De repente, um deu E nos era mostrado o que que aconteceu Que isso? Caraca, maluco Eu quero só comentar uma pequena coisa Como assim, mano? Eu ainda estou em dúvida Tipo de soco no Dragon Ball Ou seja, outro anime Geralmente quando ele dá aquela pressão de ar, né? No soco, no caso Sempre deixa redondo, tá ligado? Ali O local onde ele Acertou Então pode ser que, de fato Eles tenham deixado um buraco literal No espaço Ou pode ser que eles tenham aberto uma dimensão Sei lá, qualquer outra Ou então um buraco negro Quem sabe Mesmo assim são feitos sinistros, mano Vamos lá O bagulho é sinistraço Olha Olha Muita coisa, mano Uau Olha isso, cara Já dando um leve spoiler Nenhum deles sofreu dano Ah, e mais uma coisinha que eu não posso esquecer Vocês viram essas costas enterradas na lua? Aquilo ali é a coluna de God? Pra mim é Comentem Vamos continuar Blast via aquilo e questionava O que será que aconteceu com aqueles dois? Eles foram localteados? Com esse tipo de energia? Quem sabe o quão longe eles poderiam ter voado do recuo? Caraca E pra quão longe eles foram? A cena cortava pra alguém batendo na lua A pumaça erguia com um impacto E nos era mostrado Garou Ele quem saiu voando Mas rapidamente ele já começava a se levantar Olhava de um lado pro outro e não via Saitama Mas de repente Garou notava algo E o careca começava a se erguer na sua frente Olha O mangá ficava colorido nessa hora E no fundo de Saitama tinha algo diferente ali A cena mostrava a distância ao que era Eles haviam sido repelidos pra lua de Júpiter Caraca E aqui galera Só uma pequena informação Mano Essa lua provavelmente é a Io Uma das 66 luas de Júpiter Mano Nesse local é extremamente quente Centenas e centenas de vulcões ativos estão nesse lugar Tem vulcões que atingem 1700 graus Mais quentes do que na própria Terra Sua atmosfera é repleta de enxofre E isso? Seu tamanho é um pouco superior à lua da Terra Eu vi gente falando que é maior que o planeta Terra Mas não Ela é um pouquinho maior que a lua do nosso planeta Beleza Eu fiz essa pesquisa E eu vi alguns cientistas escrevendo tal Ah Agora Pessoal Agora eu acabei tomando um spoiler Nem assim Meio que Eles falaram que era do On Punch Essa questão aí Porque eu tava vendo alguém Questionando sobre essa questão da lua De Júpiter ser maior do que a Terra Ou então ser maior do que a lua Aí eu acabei pesquisando Mas aí Agora que eu tô entendendo o porquê Tá ligado? Mas pô Caraca Interessante esse dado aí E manda Imagina cara Se levar pra uma lua Onde tem vulcões mais brabo ali Mais quente do que os do planeta Terra Mano É surreal cara É verdade Como mais próximo do que a gente tem Do inferno no nosso sistema solar Que isso Se tal lua Seguir os padrões da nossa realidade Vocês já estão sabendo dessa informação Saitama olhava pra cima Notava que tinha algo de errado ali E Garou compreendia que eles estavam na frente de Júpiter Caraca Saitama começava a observar E dizia que já viu algo assim anteriormente Até que ele olhava a sério pra Garou E continuava Que bom que viemos pra cá Agora tem um cara forte na minha frente E eu posso usar todo o meu poder Garou via aquele monstro dizendo isso E pensava O que é esse cara? Será que ele é humano? E a mente de Saitama começava devagar Pode ser que finalmente eu consegui o que eu desejava Mas que estranho Eu não estou nem um pouco animado agora Segurando o núcleo de Geno Saitama continuava Ele dizia que sentia muito por tudo o que aconteceu Ele protegia o núcleo com uma mão E dizia que precisava tomar cuidado Garou dizia pra Saitama Ei careca Me diga Você sabe de alguma coisa? Aqui provavelmente é a lua de Júpiter Eu me pergunto Por que isso está acontecendo Mas pensa logo em como vamos voltar pra terra Saitama o interrompia e dizia Cala a boca Depois de eu te explodir Eu vou pensar em como voltar pra terra Pode vir pra cima Uma mão vai ser o suficiente Para acabar com você Garou escutava aquilo e dizia Ah então é assim? Que tal isso? Ele abria um portal dimensional abaixo de Saitama Ih E galera O careca não dava a mínima Ele simplesmente pegava e chutava o portal pro lado Oh caraca Ele interagia com o abstrato Garou tomava um susto e no instante O soco de Saitama chegava A pancada fazia Garou voar pra longe Mas rapidamente ele abria um portal E nesta hora Garou já aparecia atrás gobiando Saitama puxava o portal pro lado E acertava o soco Agora no queixo do garoto de Gode Garou explodia no chão E Saitama olhava a sério questionando Você está me atacando com esses truquezinhos Vamos Ataque com os seus punhos Isso é tudo que você tem? Esses portais? Garou começava a se levantar e dizia Truques pequenos? Eu sou a verdade Absorvi o conhecimento do fluxo de todas as energias Esse é o meu punho E nesse instante ele abria inúmeros portais Saitama tomava um golpe Mas no mesmo instante ele devolvia Garou desviava e o contra-golpe chegava Mano Saitama era acertado em cheio O careca voava pra longe E num instante Garou estava em cima Carregando sua opção nuclear Com seu punho gravitacional Como uma explosão nuclear O ataque eclodia em cima da lua Até que a energia aos poucos começava a se comprimir Um pequeno buraco negro se formava e rapidamente desaparecia Quem veio a fumaça, Garou continuava E aí, o que você achou desse ataque? É impossível você ter saído vivo disso De repente, longe de lá e sem roupas Saitama enfiava a mão no solo Eita Ele exclamava Movimento assassino Série, séria Ele erguia e de repente O solo começava a colapsar E na frente de Garou A lua era estilhaçada Caraca, maluco! O arauto de God tomava um susto Aquilo tinha explodido nele E de longe, galera Nos era mostrado Aquele satélite natural Despedaçado Garou começava a cair E Saitama começava a saltar De estilhaço pra estilhaço Caraca, mano! A lua mente Ele avançava e exclamava Série, séria especial Socos em todas as direções Garou observava aquela movimentação E dizia Isso é uma técnica de imagem residual Ele abria um portal pra baixo E descia Ia lá, galera Nessa hora, galera Saitama tinha dado a volta Ele estava esperando o Garou lá embaixo Carregando um soco Ele golpeava e Garou saia Batendo nos estilhaços da lua Lembrava até um cartoon De um lado pro outro Sem parar Caraca De uma velocidade colossal Vocês se lembram Quando o Garou estava se movendo Na velocidade da luz Que ficou aquelas luzes no céu Aqui aconteceu parecido Só que foi na lua Mas enfim, vamos lá Rapidamente, Garou se reposicionava e dizia Até parece Esse cara se movimenta de forma ridícula Com tudo isso à frente Eu tenho certeza que ele não vai conseguir se mover Ele abria um portal E passava metade do seu corpo Ele sentia um choque e perguntava Espera aí, o que foi isso? Eu bati em algo? De repente, é como eu tivesse perdido Completamente meu senso de direção É como se eu estivesse sendo chacoalhado Como um inseto E eu? Garou passava pelo portal Colidindo com as pedras E de repente O soco sério de Saitama Já estava chegando na sua cara Ele sangrava e pensava Como esse cara é tão forte? Não Isso não pode acontecer Eu só preciso confiar em ele Garou ativava o modo Saitama E devolvia o golpe Soco sério versus soco sério Se acertavam E ambos sangravam E infelizmente, galera Esse capítulo terminou Ah, não Luta maravilhosa Eu achei bacana A forma que o Murata achou Para limitar o Saitama nessa luta Mesmo golpeando para valer A gente tem que lembrar Que o Saitama está usando apenas uma mão E ao mesmo tempo que tentando proteger o núcleo Comentem o que vocês acharam Eu vi uma galera muito brava já Falando que se não for só com um soco sério Isso aqui não é um Unpunch Man E vai perder todo o sentido da obra Porém, eu penso completamente o oposto O Unpunch Man está ficando cada capítulo melhor Enfim, se curtiram o vídeo Deixem um like Olha o sanguinho deles saindo lá E se inscrevam Eu já vou indo nessa, galera Um abraço Fiquem com Deus E tamo junto Só afirmo uma coisa Que eu já tinha falado Realmente o Unpunch Man Chegou em outro patamar Já ultrapassou o nível Dos Guerreiros Z de Dragon Ball E mano, isso daí Está insano demais Imagina, cara Você lutar Numa superfície de Uma lua Que é pior Do que o planeta Terra Em relação a vulcões Em relação a atmosfera Em relação a tudo Praticamente Que seria impossível Para nós sobreviver lá E o Saitama está de boassa Lutando contra o Garou Mano O bagulho está insano demais Só de pensar que eles viajaram Praticamente O Anos Luz, cara Para chegar em Júpiter Eu não sei quanto Que tem de distância Daqui do planeta Terra Até Júpiter, tá ligado? Mas Eles chegaram lá em instantes, mano Em relação a porrada Que eles deram no outro Eles chegaram em instantes Na moral Eu não consigo ver isso Em Dragon Ball Me desculpa Eu não consigo ver isso Acontecer em Dragon Ball Por mais que o Goku Ele tenha teletransporte e tal É claro que deveria ter Alguém lá vivo Que ele conhecesse o Ki Para poder se teletransportar para lá Mas eu não consigo imaginar Goku indo para lá Para lutar Na moral Acho que o Unpunch Man já E realmente sair também Mais fácil que o Goku Na moral Eu não queria admitir Mas infelizmente é isso E cara, eu vou te falar a real Eu estou doido para ver agora O próximo capítulo Estou doido para que saia logo Eu vou ficar tentando acompanhar Junto com vocês, tá bom? Sempre que ele lançar Algum vídeo novo Sobre os capítulos novos Eu vou tentar trazer logo Reacts para vocês aí, tá bom? Para poder ficar por dentro também, tá? Vou deixar o link do Sociedade Dizendo na descrição do vídeo, tá bom? Só comentando um pouquinho mais Daquela parada que eu tinha falado Do Soko Que eles deixaram aquele rombo Estrondoso lá no universo Que parece que destruiu As estrelas no caso, né? Eu ouvi dizer uma parada Eu não sei se eu vou explicar isso Cara, eu não sou astrólogo Eu sou péssimo em explicação Mas eu vou tentar falar O que eu ouvi já Sobre essa parada de universo Eu sei que tudo Todas as estrelas Que a gente vê hoje Daqui da Terra Quando a gente olha para o céu São estrelas que podem De repente nem existir mais A gente está olhando Para o passado delas Ou seja Uma luz que explodiu Sei lá Vamos botar aí 100 anos atrás A luz dela só está chegando aqui No planeta Terra agora É uma coisa bem interessante Que eu já ouvi falar Eu estou falando aqui 100 anos Porque é uma coisa assim Ainda dentro da nossa realidade Porque às vezes é muito superior A nossa realidade Às vezes são mais de mil Dois mil, três mil Milhares de anos Que essa estrela Ela já explodiu E só agora Que a luz dela Está chegando para nós É uma coisa surreal É igual quando a gente olha Para o sol A gente está vendo o sol Nascer na parte da manhã A gente acha que a gente Está vendo o sol ali Literalmente da forma Que ele é agora Não, a gente está olhando Para o sol Como ele era Há oito minutos atrás A luz do sol Demora mais ou menos Oito minutos Para chegar aqui na Terra Então quando você vê A luz do sol ali Batendo no seu rosto Maravilhoso Deixando bronzeado Gostoso É porque A luz do sol O sol, melhor dizendo Ele já estava brilhando Já tem oito minutos atrás Eu não sei se eu consegui Fazer entender Essa parada aí Por que eu estou falando isso Porque ele meio que Se for aquilo que o Sociedade Z Falou e também Que eu estou achando Que talvez pode ser De fato o efeito dos socos Da colisão do soco Do Garou E do Saitama Pode ser Que de fato Eles tenham apagado Literalmente as estrelas Quanto as que já existem As que existem ainda Como a luz daquelas Que ainda não existem Assim, um negócio Meio surreal Foge da nossa capacidade De entender essa parada Mano, eu estou aqui Cara, mano Por isso que eu estou falando Cara, não adianta Não dá, cara Dragon Ball Z Tem muito nível absurdo De poder Tem Até agora a gente não viu One Punch Man Nenhum personagem De repente a gente veja agora Pelo menos a gente já viu O Saitama aqui Estilhaçando uma lua Embora o Dragon Ball A gente já viu Destruição de planetas Né E também agora com Com Era como é o nome daquele bicho Mesmo, esqueci o nome O Zeno, né Ele consegue apagar o universo Se ele quiser e tal Show de bola A questão do Zeno aí Pode ser de repente Ah, sei lá, não sei Não sei nem o que falar Mas em relação aos Guerreiros Z Estou falando de Guerreiros Z A gente já vê Eles fazendo essa questão De destruição planetária O One Punch Man Se eu vejo agora De lua no caso Pelo menos agora Que a gente viu Mas eu não duvido Nem um pouco Que Saitama Ele possa dar um cabo Se ele quiser Do planeta Terra De qualquer planeta Que ele queira Tá ligado Agora eu não tenho dúvida Nenhuma sobre isso Porque o nível Tá insano demais Bom, gente Eu falei demais Eu não sou um canal De análise De anime Eu ainda tenho muito Que aprender essas paradas Eu só estou falando aqui Mais ou menos O que eu achei Desse capítulo Colocando um pouquinho De fato científico também Que eu já ouvi sobre Que eu achei interessante Para poder embasar um pouquinho Mais o que eu falei aqui Eu acho bem interessante Essas paradas Mas é isso Eu vou ficando por aqui E só aguarde Os próximos vídeos Do Negão Tá bom? Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu